Segura ela aí Ela não vem perto de mim Não, 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 espera, espera Se ela vir perto de mim eu vou bater nela Não, não, espera Se ela vir perto de mim eu vou bater nela Não bate nela, pô Ela é folgada, mano Para, segura Para, parou, parou Para, para, para Parou, parou Parou Para de brigar, parou Parou Nossa, mano Fechou o pau aqui, mano Segura, segura lá Segura a Gabs lá Para que isso? Guda Ela quis me bater, duvido Sai, cara Me sobe Segura Ô, Gabs Fica lá na sombra com ela Fica na sombra com ela Ela veio me pôr do nada O que me pôr, mano Ô, Jorge Eu tô falando contigo Meu Deus Cara, eu tô Eu tô sem saber o que fazer Mas elas estão brigando, cara Obrigada por quê? Mano, elas estão brigando, cara Ela tem que contar Como assim? Não sabe se escolhe o Junior ou o Fábio Ela fica falando bosta Como assim falando bosta? Ela chega a essa confusão de nada? Não, eu só falei que eu tô com dor do Fábio Tá escondado, Fábio Sim Então por que fizesse? Que fez? Mas eu não falei que eu queria Segura, segura Não, não, não Não, eu vou ficar aqui Eu não vou brigar É, fica aqui Mas não briga Ela tava ali na mesa E tava falando Ai, eu não sei se eu fizer a escolha certa Daí eu não posso defender Dizer que você fez a escolha certa Tô te dando conselho Tu vai acabar ficando sem os dois E ainda tu fica brava Pera, não Briga Para de brigar Em nenhum momento eu falei que eu não queria o Juninho Tu não falou, mas tu não falou o que tu queria Meu Deus, cara Nossa, a ceia Aham Folgada Folgada Você quer pegar ele e fala Aí eles estão falando bosta Meu Deus, velho Tô querendo muito Pera aí, nossa Deixa elas parar de falar Deixa elas parar de falar Vai resolver alguma coisa pra vocês fazer isso? Não adianta vocês ficarem brigando, cara Foi ela que começou na mesa Tu viu Não, eu... Não, não Ela não tava... Eu não vou tocar nada nela Nossa, você quer jogar uma pedra nela Para, ô Gabs Olha aqui, ó Tu não é... Olha aqui Não, olha aqui Presta atenção, Jorge Ela tava na mesa falando que... Ah, não sei se eu fiz a escolha certa Não falou? Ó Ela não veio... Coloca o refrigerante Que não falou, não Quando vocês resolverem eu não conto Não falou? Não, não vou falar com ninguém gritando, mano Eu tenho ouvido Ela falou isso Daí agora ela não quer falar na principiária Que falou isso? Calma a boca aí, ó Já estragou de novo o negócio Sua otária Para de brigar vocês, gente Você é muito folgada, mano Meu Deus, essa guria só atrapalha a minha vida Eu não quero mais ser sua amiga Fica, eu só quero também Não, não, não Esgrave Meu Deus do céu E vai embora mesmo Não volte mais Meu Deus do céu, cara Ô, Jorge, olha isso Agora ele foi embora Olha lá, ele indo embora Ele tá indo comprar refrigerante Ele falou Jorge, eu só tô com dó, mano Olha o jeito que vocês encontraram o piá Eu sei, mas é que tipo assim Eu não tô arrependida da minha escolha, Jorge Eu só tô dizendo que eu não sei se eu fiz Ter falado agora a verdade pra ele Eu só queria que ele aproveitasse Que ele tá aqui com todo mundo Eu não sei nem o que falar Calma a boca Para de brigar vocês Para de brigar Ela quer que eu leve ela pra casa Não, Jorge Eu vou no carro com ela E eu vou conversar com ela ainda Claro, vocês são amigas Não pode brigar, por favor Sim, Jorge Eu gosto da amizade dela Mas me machucou Olha como que o Fabio tá, mano Nossa Vou até com a unha dela aqui Nossa, arrancou a unha da menina, mano Não quebra Não vou quebrar Eu vou lá entregar pra ela Escuta, deixa eu contar um negócio pra vocês Vocês são amigas Vocês não podem brigar Meu Deus, vocês estão brigando Porque o assunto é delicado Jorge, eu não sou de brigar Mas isso me tirou do sério Eu sei que me tirou do sério Mas não pode brigar, Dudinha Jorge Espera Espera, Gabs Sério Nossa, eu nunca imaginei Eu não vou lá Eu vou lá falar com a Gabs A Julinha tá vindo ali Não, tem ninguém Eu vou falar com a Gabs Espera aí, ela caiu no caminho Não, já se acabou já Ô, ô, bora Eu vou abrir Abre, eu quero falar contigo Sério, eu não vou Ó, Gabs, vem Abre, cara Vai arrancar o negócio aqui Eu quero falar com ela Fechou a porta Calma É só falar Eu preciso falar só com ela Licença Mas eu não quero falar contigo Mas tu vai Tu vai me brigar agora Ó, eles vão continuar brigando Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, deixa ela aí Deixa ela, deixa ela Deixa ela Vamos sentar ali, Juninho Vamos ali conversar Vem, Gabs Vamos, Gabs Vamos Vem, Gabs Por mim, pô, vem Para de ficar xingando Para É, mano Para de brigar Meu Deus do céu, Dian Isso, vem cá, vem cá Ó, senta aqui, ó Senta aqui, do lado de cá Não, senta aqui Senta aqui Ó, Gabs Ô, para de ficar se xingando, por favor Meu Deus, cara Era para ser uma conversa de boa, mano A gente estava de boa Mas ela que começou Eu comecei? Sim Eu só falei que tu estava em dúvida Que não era para tu ficar em dúvida Sendo que um grito A gente me ajudou a avisar de tu vida Em um momento eu falei que eu estava em dúvida Falou Não sei se eu fiz a escolha certa Isso não é estar em dúvida Eu só não queria deixar o Fábio triste Porque ele veio para cá para curtir E não ficar triste Senta aí, Gabs Não quero sentar Gabs, por favor, senta Por favor, senta, Gabs Vai mudar alguma coisa de sentar, cara? Não quero sentar Ó O que está acontecendo? Está mais calma agora? Relaxa, pô O que está acontecendo, Gabs? Não sei Pergunta para ela Não sei Pergunta para ti Mas eu não vou responder Ó, Gabs Fala, pô Fala o quê? Para o Juninho ficar sabendo Cara, a gente Olha só A gente estava aqui conversando Normal Ela só falou que eu não sabia Se fez a escolha certa E eu fiquei falando que sim Ela fez a escolha certa De ter estado contigo Porque você deixou de uma amizade de anos Daí ela começou a ficar brava Falou bem assim Que eu não tinha que se trometer Então a partir de agora Eu não vou dar conselho nenhum para ela Ela que não vai mais pedir conselho Pode dar para ela cuidar da vida dela Olha, vocês estão Tudo arranhados Mano, eu não falei Que eu não fiz Eu falei que eu não fiz A escolha certa Mas eu quero você Só que eu não queria deixar O Fábio daquele jeito Já viu? Tu não viu Como o Fábio ficou ontem? É que eu contei para ela Que a gente achou O Fábio no esgoto Ontem com os ratos Entendeu? Mas presta atenção Se fosse um amigo teu Se fosse um amigo teu Estava passando pela mesma coisa E falasse bem assim Ah, eu não sei Se eu fiz a escolha certa Eu ia falar o quê? Eu ia falar que teu amigo Fez a escolha certa, né? Dar conselho Mas não, pelo menos Ela não quis nem Escutar meu conselho Então eu não entendi Por que vocês estavam brigando Pois é, mano Vocês saíram na mão, cara Porque agora ela acha Que eu quero ficar com o Fábio Tá, vocês estavam Mas E se ela quiser ficar com o Fábio? Pode ficar? Isso não é problema agora Meu Ela já estragou de novo agora Na realidade Eu também não tenho mais nada Tchau, seu chato Nossa A Gabi, você foi embora? Eu e o Joninho Ai, Dudinha E agora? O que a gente faz, mano? Eu quero ir pra cá O que a gente faz, mano? Vamos atrás deles, pô Não dá pra deixar eles Assim Vamos lá pegar a Gabi Mano, eu gosto muito dela Mas olha o que ela fez, mano Eu só tô com dó do Fábio Você me entende, mano Eu sei, eu sei Eu também tô com dó do Fábio, mano Não é que eu não fiz a escolha certa Eu acho que eu não fiz a escolha certa De ter falado nesse momento pra ele Ela tá lá Ela parou lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Eu não queria ter feito isso, você é meu amigo Mas não o fato de ter feito Você tá achando que o cara foi com o Fabio Poxa, mano, eu tava tentando te ajudar Desde o começo eu tô com o contrato de ficar com os meninos Música 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 Música